Grande evento realizado nessa data em prol de toda a segurança viária no centro-oeste do estado de Minas Gerais. Seminário este que traz, que tem como seus participantes, policiais civis, policiais militares, bombeiros, agentes de trânsito, instrutores de centro de formação de condutores, representantes de clínicas de avaliação médica e psicológica, bem como os examinadores de trânsito. Este evento tem por objetivo fazer uma análise global da atual situação do sistema de trânsito do nosso país, em especial da nossa região centro-oeste, mesmo porque os números que temos são preocupantes. Hoje o trânsito tem matado quanto? Os assassinatos que tem também chamado a atenção do nosso sistema de segurança. Então a partir deste seminário a intenção é que seja produzida aqui uma carta de intenções encaminhada para as autoridades competentes, seja no âmbito legislativo ou de qualquer outro poder, para que as providências sejam adotadas. Temos aí também um público bem qualificado participando deste evento, além desses personagens como estudantes de direitos, estudantes do curso de psicologia, aqueles que estão estudando curso de especialização em trânsito. Então é um marco, é um marco para a região centro-oeste, mesmo porque estamos aí já na segunda edição deste seminário. Por fim, agradecemos a toda a população de Divinópolis e região, um agradecimento especial, está geral, do portal Diviníus, que sempre tem apoiado as ações de segurança pública e da polícia civil em todo o estado. Muito obrigado.